O Vasco de Rubens, vai dar o Vasco de Rubens. É? 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 O Vasco de Rubens, vai dar o Vasco de Rubens, vai dar o Vasco de Rubens. O Vasco de Rubens, vai dar o Vasco de Rubens. O Vasco de Rubens, vai dar o Vasco de Rubens, vai dar o Vasco de Rubens. O Vasco de Rubens, vai dar o Vasco de Rubens. Vem cá, deixa o papapeta Deixa o papapeta E aí Vem Não, põe no chão, põe no chão Vem, põe no chão Vem, põe no chão Vem, põe no chão E agora? E agora? Vem, põe no chão Vem, põe no chão Olha o que você fez Olha o tio Olha só Olha o que tem tantas coisas que ela leva Uma garrafinha de suco, essa é de leite O negócio é porque eu gosto de suco e eu odeio acordar o seu Não, aí não Ali Maria, olha o tio, a tia Maria, olha o que eles estão fazendo, olha o que eles estão falando Ah coitado meu filho, 4 horas da manhã ela estava com 38.2 de febre, só que durante o dia ela fica assim Durante o dia ela fica assim, mas aí quando chegar a noite não sei o que está acontecendo, amanhã a Carol vai ir Vem, vem no tio, 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 eu estou fazendo aula com você né Aí tem tutu Mário, aí tem tutu, aí tem tutu Mário Você está rindo? Oi Maria Oi Maria Oi Maria Oi Maria Oi Maria Eeeey, não tenta! Opa, segura! Levanta! Aí ela fica em pé, igual ficou lá na sala, só que não deu o passo. Não, nem mostrou o vídeo. Ela fez ele agora. Só que... Tá pensando, né, Maria? Pensando. Eu não sei o que fazer. Olha lá, olha lá, olha lá. Eu vou morrer de um. Eu vou morrer de um. Lá na pescaria não tá tendo surpresa. Essa baranja não é pra ver. É. Eu tenho que tirar a bola dela de uma vez. Pô, 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 pô. Ah não, sobe. Sobe aqui, Maria. Sobe aqui, ó. Sobe aqui, ó. Vem andando. Sobe no sofá do tio, sobe. Passa a perna aqui, ó. Anda. Vai, você consegue? Tá com preguiça? Tá com preguiça? Tá com preguiça? Aqui, você tá mentindo. Aqui, você pode deixar, né? É, pode ficar rodada, hein? É tudo a favor das crianças. É só ali que tem o fio ali. Você tem essas cadelas ali? Espera lá. Você tem essas cadelas? Vou lá atrás de tatá. Corre atrás de tatá. Vai atrás de tatá. Espera aí, seu povo. Irmã. Corre. Opa, papai. Vai lá, papai. Vai lá, papai. Vai lá, papai. Vai lá, papai. Ah, cansei, papai. É neném. Depois eu posso tudo, ó. Eu vou. Olha você aí com o tio, ó. Tem esse cachorro, cão. Só que você sai da na cienca, papai. Não tem outra na aca. Mas você sai da na cienca, papai. É, tá babando mesmo, hein? Ai, ai, ó. Faz assim, oi, ó. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Oi, ó. Mamãe e papai? É? Dois, três, mamãe e papai Manda uma máscara para o tio Rubens É? É? Olha o que o tio Diego te deu Olha Olha o que o tio Diego te deu Olha Tudo para você Gostou? Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri